O amor tem seu preço E a noite é claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a ver que não te esqueço Mas a perdão não te peço Sem que me peças primeiro De rosto a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei Perdida E agora já não és Na vida o meu Senhor Nas costas O meu amor Na vida Não penses mais em mim Não penses Não estou Nem para te ouvir Por carta Não penses As mulheres Não penses As mulheres Não penses Estão facas E o saber Estão facas Não penses Mais em mim Não penses Mais em mim Quero que tu me diferences E as seres que a vida te deu A mim Já não me pertence E lá a vencer não me penses Porque vencida sou eu De rosto a teus pés Perdida